A Folha de São Paulo classificou o Hamas como grupo terrorista. Pergunte para o Freixo se ele considera o Hamas como um grupo terrorista, levando em conta o massacre de civis desarmados intencional ocorrido no último final de semana. Claro que sim. A atitude do Hamas é uma atitude terrorista e uma atitude indefensável. Óbvio que sim. Isso é evidente. A atitude do Hamas é uma atitude, é crime de guerra, é uma ação terrorista, violenta e que nada pode justificar. Como eu acho, e eu sempre tive uma posição muito clara no debate de Israel-Palestina, eu sempre defendi dois, que é a posição diplomática do Brasil, inclusive dois povos e dois estados. Essa é uma posição muito razoável que eu sempre defendi publicamente, pode pesquisar, sempre defendi publicamente dois povos e dois estados. Esse é um debate, um debate que cabe a todas as instituições internacionais, na busca da paz, e é o que a gente precisa buscar mais do que nunca. A atitude do Hamas é inaceitável, é uma atitude terrorista, como a reação do Estado de Israel é uma reação que hoje comete crime de guerra também, e que não pode justificar por uma ação terrorista do Hamas, que é terrorista, que é violenta e que é inaceitável. Mas você não pode ter como resposta um crime de guerra. Você não pode aceitar que se faça na faixa de gás o que está se fazendo hoje, que é também um crime de guerra. Então o debate sobre dois estados e dois povos, ele se tornou um debate lamentavelmente distante hoje, porque você está tratando de crimes de guerra, numa ação terrorista de um lado e numa ação de Estado de outro. Enfim, torcer para que as instituições internacionais consigam agir. E que não escale, exatamente, que não escale, para o mundo. Fala, bigode. O Caio Guedes mandou aqui. Freixo, como você vê o cenário político no Rio de Janeiro? Foram muitas eleições batendo na trave e agora um balde de água fria com o Castro ganhando no primeiro turno. Você acha que a mudança para o PSB também prejudicou? Não, primeiro assim, a gente só para... Qual é o nome dele? Caio Guedes. Caio Guedes. Olha, Caio, primeiro assim, vamos lá, números assim, para a gente entender. Claro que a gente queria ganhar a eleição, a gente se organizou para isso, se a gente queria chegar no segundo turno. Mas o Rio de Janeiro tem uma complexidade daquilo que a gente vinha falando antes, a relação de território, né? Tem lugares que você não entra para fazer campanha. Simplesmente não entra? Não entra. Você não entra. Você não entra. É assim? Então tem lugares que você não entra para fazer campanha. Isso piorou muito, Caio, no Rio de Janeiro. Agora, só para a gente ter um cálculo também, para não entender errado. Vamos lá. O Eduardo Paes é um candidato forte, né? É prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Há quatro anos atrás, o Eduardo Paes disputou o governo do Estado, em 2018. Lembram disso? O Eduardo Paes disputou, foi para o segundo turno e perdeu a eleição para o Witzel. Lembram? Tem quatro anos. Foi em 2018. Eu disputei em 2022. Em 2018, Caio, o Eduardo Paes teve 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. O Eduardo Paes teve 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. E ele foi para o segundo turno, onde perdeu para o Witzel. Eu tive, no primeiro turno, 2 milhões e 300 mil votos. Eu tive 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes, quatro anos antes. E eu estou falando de um candidato forte, né? Que depois se elegeu prefeito. Nós tivemos 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes, quatro anos antes. Não dá para dizer que a nossa votação foi baixa. Claro. Nós tivemos 28% dos votos. A maior votação que a esquerda já teve na história do Rio de Janeiro para governador do Estado. Nunca um candidato com mais de 25% dos votos ficou fora do segundo turno. Nunca. Nós tivemos 28% e ficamos. Então, assim, nossa votação poderia ter sido melhor? Poderia. Porque estava polarizado. Mas nós chegamos a 28% dos votos, coisa que nunca alguém ficou fora do segundo turno. O nosso cálculo era ficar entre 28 e 30. E com isso ir para o segundo turno. E com isso ir para o segundo turno. Qual foi o erro do nosso cálculo? Não a nossa votação. O erro do nosso cálculo foi entender que os territórios estariam em tal nível comprometidos que deram a vitória ao Cláudio no primeiro turno. E também não ter um terceiro candidato que conseguisse tirar mais votos dele para poder gerar um... Essa polarização. Nós não tivemos. Polarizou no primeiro turno e polarizou numa realidade de território muito desfavorável para a gente. Então, acho que o problema ali nada tem a ver. Pelo contrário, a minha ida para o PSB para disputar essa eleição, e foi muito democraticamente discutida, era para poder fazer uma aliança ampla. Porque você não resolve os problemas do Rio de Janeiro como um super-herói. Você resolve o problema do Rio de Janeiro se a gente tiver a capacidade de agregar a gente do seu lado. Então, quando a gente vai para o PSB, a gente traz de um lado o PSOL e o PT, e do outro lado nós trouxemos do PSDB. Ah, é? É. Então, assim, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a gente foi capaz de fazer uma frente para debater os problemas do Rio, capaz de ter o PSOL e o PSDB. Meu vice foi o César Maia, do PSDB, que é o pai do Rodrigo Maia, que já foi prefeito. E a gente tinha da esquerda ao centro-direita, numa capacidade que nunca teve de aliança. Isso foi suficiente para derrotar as limitações de território do Rio de Janeiro? Não, não foi. Mas nós fizemos, cumprimos um papel que tinha que cumprir. E dar palanque também para que tivesse uma candidatura a presidente que pudesse vencer a eleição no Brasil, que para a gente era fundamental. Vencer o Bolsonaro era fundamental para o Brasil voltar ao rumo mínimo do diálogo, da diplomacia e do desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto